Um outro caso de criança também desaparecida, esse é do menino Pedro Lucas, de 9 anos, lá em Rio Verde. A gente vem trazendo essa história que completou aí um mês. Ontem foram feitas novas buscas por parte da Polícia Civil e hoje ganhou uma nova atualização, isso porque um reforço, né? É uma ação que está oferecendo 10 mil reais lá na cidade, para quem tiver informação concreta que leve ao paradeiro do menino. Sobre esse assunto agora, eu vou conversar ao vivo com o delegado de Rio Verde, que já está aqui ao vivo com a gente, o Adelson Candeu. Delegado, muito boa tarde para o senhor. Explica para a gente como que estão sendo feitas as buscas, o que está acontecendo agora em relação a esse caso do menino desaparecido. Boa tarde, Stephanie. Stephanie, a Polícia Civil reuniu com a Polícia Militar, diante da ineficácia de tudo que foi feito até agora, para se tentar uma nova etapa, novas diligências que pudessem surtir algum efeito. Então, durante essa semana, o comando da Polícia Militar reuniu com a diretoria regional aqui, da Polícia Civil, e nós estabelecemos uma nova forma, novas ideias para tentar elucidar esse caso do Pedro Lucas. especificamente, o grupo de investigação de homicídios e a inteligência da Polícia Militar vão colher algumas informações, vão processá-las e repassar para nós, para o delegado do inquérito, para o comando da polícia, e aí serão feitas algumas diligências específicas que, por enquanto, serão mantidas em sigilo. Entretanto, temos essa atualização aí, um reforço na urbanidade da população, para se tentar uma informação válida para encontrar o garoto. Delegado, até hoje, ninguém entrou em contato com a família, ninguém pediu dinheiro. É descartada a hipótese de um sequestro dessa criança? Não, sequestro é absolutamente descartado. A família é uma família humilde, é uma família muito simples aqui da cidade, não teria qualquer condição de pagar qualquer tipo de recompensa, de valor para recuperar o garoto. Essa hipótese está descartada, assim como a polícia já descartou o acidente, como já descartou o garoto perdido, o garoto andava muito pela cidade, conhecia muito bem a região, e isso está completamente descartado. As possibilidades existentes é que o garoto esteja com alguém por vontade própria, ou então, realmente, que tenha acontecido algo muito trágico com o Pedro Lucas. O que convenhamos é o mais provável, infelizmente, não é, Stane? É, delegado, infelizmente, a gente fica apreensivo a cada dia que passa, já um mês, essa criança tão nova ali, desaparecida. Em relação aos familiares, porque lá no início da investigação, houve até uma questão sobre a mãe ter demorado um pouco para comunicar à polícia sobre o desaparecimento dele. O que foi apurado a respeito disso? Foi descartado algum caso em que a família esteja envolvida? Como que está sendo a investigação nesse ponto? A cerca da família, Stéphane, até foi publicado recentemente que a polícia tirou o foco da investigação da família a princípio. Não que tenha descartado, não é essa a questão. Mas a linha do tempo, as informações prestadas, a família sempre foi colaborativa do meio da investigação para frente, vamos dizer. Porque o menino, ele desaparece do bairro por volta de... Entre 13h30 e 16h30, do dia 1º de novembro, há cerca de um mês. Entre 13h30 e 16h30, do dia 1º de novembro, véspera de feriados e finados. A família procura a delegacia no dia 5, à tarde. Ah, no domingo, quatro dias depois, no final do dia, é que a família chega na delegacia e ainda chega na delegacia contando uma história em verídica, uma história montada por eles. Tudo isso colocou a mãe e o padrasto em condição suspeita. Óbvio, qualquer um que analisa essa história, vê que percebe que há algo de errado com essa atitude, com essa omissão, com essa desídia da família, quanto a um alvo tão grave que o desaparecimento de uma criança de 9 anos. Entretanto, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, a gente investigou extenuamente tanto a mãe quanto o padrasto e percebeu-se que há um problema peculiar da família, quanto à condição de saúde, condição mental. E então, foi se afastando essa desconfiança, essa suspeita. Esse foco da investigação, momentaneamente. Delegado, muito obrigada por estar ao vivo aqui com a gente falando sobre esse caso. Eu imagino que o trabalho está muito, está muito grande aí em Rio Verde, para procurar, para encontrar essa criança. A gente torce para que essa criança seja encontrada com vida, que ela esteja bem, apesar de ser uma história muito confusa e cheia de detalhes, mas a gente espera um resultado positivo, né, delegado? Sim, o telefone do grupo de investigação de homicídios foi colocado na nota, para quem qualquer da região aqui tiver uma informação válida sobre o Rio Verde. Realmente, é um trabalho muito complicado, porque essa demora na família, Stephanie, em comunicar à polícia foi extremamente crucial. Nós não conseguimos imagens do Pedro Lucas, a não ser umas imagens espartes, porque cinco dias depois do desaparecimento, é muito difícil se encontrar imagens e demonstra o que aconteceu com o Pedro Lucas. Ele seria encontrado se a providência tivesse sido feita, como dessa mãe, dessa garota, Amélia, né, de Goiânia, que comunicou imediatamente. Mas nós continuamos trabalhando para tentar estudar essa situação. Muito obrigada, delegado. Qualquer informação, o senhor entra em contato com a gente. E a gente segue acompanhando, né, gente, que tristeza. Duas crianças desaparecidas aqui no estado de Goiás, a primeira Amélia, que a gente mostrou aqui, que é a Aparecida de Goiânia, agora esse menino em Rio Verde também. Uma situação difícil, porque a gente fica preensivo. Como que um menino de nove anos desaparece sem deixar nenhum sinal? A gente torce para que tenha um resultado positivo essa investigação.